Bom dia, tudo bem? Resultados da cortadeira Centracana são apresentados durante o simpósio da agroindústria. O simpósio da agroindústria da cana de açúcar no centro de convenções atraiu diversos profissionais e técnicos do setor sucro energético com palestras e debates que apresentaram novidades para o setor, como o desempenho da cortadeira de cana Centracana. A cortadeira Centracana é uma cortadeira de cana, tá certo? Foi desenvolvida no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, e ela veio para, talvez, não substituir, mas otimizar a questão do corte de cana mecanizado em regiões de área de equilibridade. Então, hoje em dia, com alto custo de mão de obra que existe na região, então a gente tem que buscar a mecanização. É a única saída para o setor sucro energético. O desempenho dessa cortadeira de cana é uma boa opção para reduzir os custos na produção. A sistematização da máquina serve para áreas de até 23% de inclinação na topografia e já é utilizada na usina Santo Antônio. Santo Antônio tem algumas áreas que dá para colher a colheitadeira convencional e algumas áreas que é para essa cortadeira, que são algumas áreas mais declivosas. Inclusive, a gente já tem algumas máquinas dessas e a gente vem bastante, bem satisfeito com essas máquinas. Então, para algumas áreas da usina Santo Antônio e Camaragibe, tem condição de utilizar essa máquina. Bom final de semana e não esqueça do nosso encontro aos domingos, a partir das 9 horas. Mais notícias sobre o agronegócio na página do Alagoas Rural, no Facebook ou no YouTube. Até mais!